Música Tá gostoso, tá gostoso, mano Tá vendo essas ideias, mano, tá vendo Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano Aquele amigo que é abusado É, Bial, cê tá ligado Que tem várias abusadas que mentem, né, mano Daí fazendo a mesclagem Cê tá ligado o que que dá, né Boa ideia, mano, se juntar os nomes Fica maneiro, tipo Mente Abusada Abusadamente 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 Mas só que a profissão das mina é Abusadamente Ela vai bater Ela vai sentando Ela vai sentando Abusadamente Ela vai bater Ela vai sentando Abusadamente Ela vem bater Ela vem queigando Ela vem tremendo Vem bater Ela vem queigando Ela vem tremendo E a partir desse momento taca em um por um E a partir desse momento taca em um por um Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara Pô, se liga, se liga, e aí DJ? Aí, tá vendo aquela mina ali? Vamos fazer ela mexer o bumbum? DJ, solta, vai! A mãe dela quer que ela vá estudar Mas essa danada só fica na rua Se joga pro baile, só pensa em dançar Eita, que mina maluca Mas aí, posto, quando a gente chega no baile A gente tem que pagar uma dó de tequila pra elas, né? E aí, posto, ó! Nós desce tequila pra ela Ela desce popô no chão Nós desce tequila pra ela Ela desce popô no chão Combinação perfeita é só tequila e limão No baile, punta, deu ela se solta No baile do cador ela se solta Inconsequentemente ela joga a bunda na tropa Encosta na minha frente e dá uma assada nervosa Rebole não se cansa Mas segue a bunda, olha o tamanho da buzão Segue o baile, deixa que o corpo balança E a loirinha, a moreninha e a pretinha e a ruivinha e a branquinha Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te dá perdida E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te dá perdida E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te dá perdida Cuidado que ela não te dá perdida E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado que ela não te dá perdida E vinha que me dá Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça